Olá, meus amigos que assistem aqui os vídeos do Chico Museu aqui na casa da Dona Maria Neide. Maria Neide, né? Portanto, já finaliza aqui o dia, já é mais de 5 horas. Aí você tá um pouco assustado porque tem um pessoal aqui que vem de Piripiri, vem a reconhecer que é as obras de arte do nosso amigo Tiago. Só quero lembrar que o nome dele é Davi. É o Tiago. É o Tiago. Tá dizendo que tá tudo bem. E assim que eu cheguei, ele já foi logo me mostrando aqui. Já já volto aqui. Mas falar contigo primeiro, né? Tudo bem? Tudo bem. Que é a Raimundinha, que é a prima aqui da... Minha prima. Sua prima. Mas você tá tranquila, tá? Tô, calma. Sentindo você meio... Tô, calma. Mostrar aqui que agora, por último, ele fez duas obras de arte e ele teve o prazer de, quando a gente chegou aqui, mostrar e disse pra ele que tá muito bonita. Vou aproveitar e mostrar a outra aqui, que também tá muito bonita. Inclusive, você disse que queria que ele fizesse mais uma pessoa que é pra retratar a sua família, né? Não. Aí eu disse que é só... Quando a gente botar energia, botar um vidro de luz no posto, né? Sei, não tem luz lá fora? Sei, não. É muito... A gente vai resolver, né, Raimundinha? Com certeza. Ah, sim. Então, no caso, você estaria de castigo, porque só vai pintar... Quando botar o vidro de luz. Que nesse caso, que faltaria quem? O seu esposo aqui? É, que a gente já tá... Quando a menina é pequena. Sei. Eu percebi também que você tava com o cabelo assanhado nesse dia, né, querida? Tá. Tá ótimo, tá lindo. Olha só. Conforme você viu no vídeo anterior, que o Tiago é um grande artista. E aí a gente relatou também no vídeo que ele não tá recebendo... Nunca recebeu nenhum benefício, mas a Raimundinha tá correndo atrás, né, Raimundinha? E tá vendo também as possibilidades, porque ele tem um direito, né? Receber o BPC, é que chama? O Lousa. O Lousa, né? Loa. O Lousa. Eu nem sei qual é, bom, é um nome parecido. E aí, no entanto, as pessoas assistiram o vídeo e mandaram as doações pra ele, que é pra ele continuar pintando. Você tem o nome da pessoa. Eu gostaria de agradecer Francisco Gomes, de Varginha, sul de Minas. Tem uma doação de 200 reais. Rafael, dou 70 reais. E ao Sidney de Souza, dou 200 reais, seja emprego pra xuxa. Ferreiro. Tá onde é? Seja emprego pra xuxa. Ah, sim. No entanto, que tudo isso pra comprar de coisa pra ele, né? De pincel... É, comprar material, pincel, tinta e as telas. Mas esses quadros que a gente acabou de mostrar aqui, já é? Já com tintas foi comprada? Não. Essa tinta aí foi a tinta que eu dou ele, não foi? Não, eu comprei a que ela já acabou. Já acabou. Tá vendo? Pô, não tão dando coisa de tinta pro Thiago. É, imagina quando... Que aí você vai pegar esse dinheiro aqui e vai comprar todo de material. De material. E continuar pintando a vida. Mas ele tá feliz? Tá tranquilo? Você chegou a assistir o vídeo? Assistiu? Eu assisti só um passo. Porque quando eu fui assistir na casa da menina, o problema da internet lá tá muito bom, né? Ah, sim. Mas o que você achou o vídeo ficou bom? Ah, eu gostei muito. Você se viu lá, né? Contando a sua história. Pois é. Portanto, querendo agradecer imensamente essas pessoas que a nossa amiga Raimundinha acabou de relatar aqui, pessoas que doaram pra dar essa força pro nosso amigo Thiago. E aí, o seu Evandro, que mora onde é mesmo, na Suíça, né? É. Ele entrou em contato, querendo saber a possibilidade de cavar aqui um poço. Portanto, ele mandou aqui o Cleiton, que é lá de Piripiri. Tudo bem, Cleiton? Piripiri. Não, Piracuruca, Piauí. Aí, ele vinha fazer um orçamento pra saber quanto é que fica esse poço, porque é o sonho seu e da sua família, do Thiago também. Pois é. Em primeiro lugar, só dizer, um orçamento. Aí, a gente vai repassar o recado pro seu Evandro, na Suíça, que ele tá muito animado. Ele disse, olha, eu tô vendo a dificuldade de água tão grande. Aí, você já imaginou você com... Com o poço ali perto, meu irmão, armaria o sonho de nós. Pra você aguar suas plantas e... E dar por bicho, né? Dos animais. Agora mesmo, na semana passada, o rapaz ia deixar a carrada d'água aqui. Tá da prefeitura, né? Aham. Sei. É porque o compadre ele tá falando da história, né? Que ele dá na água por bicho, aí não tinha água, já tinha a carrada d'água da caixa. Aí o rapaz disse assim, olha, eu vou ler a carrada d'água pra lá. Aí ele trouxe a carrada d'água. Então, o seu sonho tá de pé, de um poço aqui pra vocês e os seus vizinhos aqui, né? Nossos vizinhos, é só pra nós não, é pros vizinhos aqui de pé, né? E de outros pessoal também que... Que precisar, que venham a precisar, né? Entendi. E aí, de marido, um poço deste aí... É, pois vamos sonhar que a possibilidade de dar certo é muito grande. Foi em Deus, Nossa Senhora, que o Senhor vai realizar a nossa sombra. Como é que você explicaria pra ele que o pessoal tá aqui pra fazer um orçamento? Você tenta explicar pra ele o quê? Aí todo dia ele vai me falar que dia que ele vem. Ele vai ficar dando testa ou não. Não, mas tente falar pra ele. Eu acho que a chance... Olha só. O sonho dele é um poço aqui pra aguar. Ele aguarda essas plantas tudo aqui na frente, ó. E os pais não podem dizer que não pode aguar porque vai entrar em atrito com ele. Aí deixa ele aguar, as pedininhas tudo aqui, entendeu? Pois é, tudo aqui é lagoa, essas plantas aí tudo de lagoa. Tá feliz? Olha aqui o sorriso dele, Cão. Vai dar certo. Vai entender, Cão. A rainha não diria que trouxe a gente aqui. A gente agradece imensamente. Portanto, nosso amigo Cleito aqui, que é de Piracuruca, Piauí. Agora com a empresa aqui. Sua mesmo, né? Nossa, mesmo. Pra quem não conhece, já cavou vários postos aqui através da TV Cultural Chico Museu, onde eu sou essa ponte. E aí, aqui a possibilidade de cavar mais um. E agora queremos saber mais ou menos onde é que você pensou de ser esse posto. Porque precisa olhar e examinar. Aí vai depender de... Por isso a minha pressa. Até mesmo de falar. E aí tem que aprender de dizer aí onde é que fica melhor de carrasco. Se é pra cá, ou eu pra cá, né? Vamos dar uma olhada aqui no terreno, aí a gente... Eu vou olhar lá e já a gente conversa mais. É, mas vamos juntos que é melhor. E aí, Sadão, tudo bem? Tudo bem. É o pai do Tiago. Ah, você resolveu você olhar aqui no quintal primeiramente, né? Caramba. Vamos lá porque a tarde aqui é especial. Com grandes possibilidades de realizar o sonho da família. Olha, Raimundinha. Olha, Raimundinha. Sem água já tem aqui horta aqui, todo jeito. Imagina com água. Olha os tomates, Manica. Agora já tem maduro lá, ó. Daqui a pouco eu vou... Tem a pressa acabando. Olha só. Verdade. Aí tem que fazer uma experiência aí com um galho. Aí só ele sabe. É um segredo aí que... É uma ciência que a gente jura que não funciona, mas funciona, viu? Onde tem a água, eu vou abaixar aquele... Aquela ponta lá do cambito. Aí é? É. Olha, vem pra ali. Eu acho incrível porque ele não gira a mão. O galho é que cai. Porque eu já filmei outra vez e vi que a mão... Porque a gente pensa que a mão... É o galho que cai. Tipo, não tem um negócio... Não tem um negócio da geladeira lá, o imã, que... Que a gente chama de azougue, que puxa, né? É o mesmo. Pois é. É a mesma coisa. Dá um... Faz sentido. Que felicidade, né? Ai, Maria. Que felicidade grande, viu? A gente tá prestes a se realizar. Por fé em Deus. Aí pra frente que tem duas famílias, né? É. E tem a colega ali e a outra de lá. Sei. No entanto, seria um posto pra beneficiar várias famílias. E acabar esse seu tormento, né? Porque chega a ponto de vir e deixar da prefeitura aqui. Errou, rapaz. Errou. Significa que realmente... A água tá muito difícil. Isso é. Já é final de tarde. Aí lá na frente não deu lá. Não, lá deu três. Eu venho trascendo três anos assim. Aí pega um andar aqui e a gente pega o cruzamento fazendo um fiz, entendeu? É incrível, né, senhor? Começou no mês? Não. Você já tinha visto isso na sua idade? Não, lá não. Que a marcação aqui tem seis fraturas passando aqui. Três fraturas de água. Renda ali, renda ali. Três assim, três assim. Agora a profundidade a gente consegue dizer. Eu sei que não é. Vou apurando, aí quem vai dizer é Deus. Eu só acho que eu vou me arrastar. O negócio aí é... Não cabular. Mas a água dá. Depois você pega um galho e você me arrastar. Se você cair... Olha, o meu aqui tá parado. Ele baixando. Olha, presta atenção que a mão dele não tá girando. É só o galho, olha. Vai. Passar aqui. É mesmo. Interessante. Aí, Cleio, tem quantos anos já de... Nessa profissão de... A gente já tá com seis anos de trabalho nessa floração de poço. E a gente trabalhou quatro anos aí, cinco anos. Foi empresa terceira, né? Terceirizando o serviço. E esse ano, graças a Deus, a gente conseguiu comprar a máquina da gente. Que maravilha. E atende aqui o Piauí e Maranhão? Piauí, Ceará e uma parte do Maranhão. Ah, certo. A gente não consegue atender tudo porque tem as regiões que só foram na Pertissouro. Ah, sim. Mas é uma das cidades que a gente percura mais em Piracuruca, São João das Fronteiras. Pega ali Tianguá, Viçosa. Pega Capitão de Campos. Vai uma boa parte de Teresina. Ah, sim. Aí pega aqui Barros, Esperantino, Morro de Chapéu. Então, você me relatava que você acabou agora um recentemente mais de 300 metros de profundidade. Pé Floralã, eu preferi 304. Rapaz, é muito fundo. Você tem nossa... Você sabe mais ou menos quantos metros? Porque aqui embaixo tem um, né? Tem. Você sabe mais ou menos quantos metros? 54, 56. 56 metros. Como aqui é um pouco mais alto, mas é aquela coisa, é só cavando mesmo, né? Eu acho que aqui vai pegar uns 20 metros de tubo. Uns 80 metros aí dá muito alto. Sei. Pela região aqui, né? Vou permitir o vizinho ali, como foi o dele. É, passar lá para a Isanádia. Lá na carro não enverra. Sei. Mas a força sem ter nada a ver, não. Lá foi, deu... Acho que foi 56 metros. Muita água. Olha só lá o pôr do sol. Aí a profundidade da rocha, o senhor não sabe não. Rapaz, parece que só pegou uma vara e meia de cana. Ou foi duas varas. Agora não sei se é 4 metros uma vara. É. Tem que ir lá conversar lá com o pessoal lá. Vocês vão lá, eu vou ficar conversando aqui com a dona Marionete. E aí, Raimundinha, o Thiago disse que já pode começar a cavar, viu? Ele fez assim, fez o gesto, começou... Se banhar, ia aguar as plantas, né? É, não entendeu não, mas eu dei o recado. E aí, a gente vai finalizando aqui. Ah, sim. Ele desenhou porque aguou? Uhum. Ele aguou, né? Ele já tirou a água da caixa, mas aguou o que ele tá dizendo. Ah, que foi ele que aguou. Foi. Aí não pode dizer pra ele que não, porque aí ele fica... Não, pode dizer que não. É, porque se... Aí eu digo, neném, essa água é boa pra gente beber. Preservar, né? É economizar, né? Aí o neném disse assim, mãe, mas se isso é pro Thiago, aí o Thiago racharrão. É. Porque ele tem que aguar essas plantas aí todas, ó. Ele tá aguando as plantas. Pois é. É, tomara... Menino, pois quando este posto aqui já tirando o ponto, depois nós rirmos aqui, aqui vai ter uma horta. Não, imagina ele com... Porque tá aqui um monte de balde, que é a prova de que realmente... Ele tem interesse. Tem interesse. E gosta de... Cultivar. Sim, gosta. A ponto de secar a água de beber pra aguar as plantas. Lá na frente que nem precisa, igual a questão silvestre aqui, né? Mas aí não pode dizer, não. Tá lá muito feliz dando o recado dele. É, ele vai dizer assim. É, depois quando chega ele vai contar. É, ele vai dizer que... Ele vai dizer, olha aqui, arrancar o poço, riu. Foi isso que... É, aí mudando de conto, pessoal, que testou a vereadora. Oi? É. É, porque ela sempre correu atrás das coisas mesmo. Tu lembra que uma vez tu me ligou pra fazer um vídeo da Seissa? Me lembro. Tu sabe que foi o primeiro... Eu até te falei aqui em outro vídeo, né? Que foi o primeiro vídeo que eu fui fazer de uma realidade social, coisa e tal. Foi tu que me chamou. E aí, agora, por último, eles vão construir lá a casa, que é a dona negra, que é a mãe dela. E eu vou gravar lá, porque ela sabe trabalhar de pedreira, né? As vezes você sabe, eu também. Ah, e tu fez o curso com ela. Não, pois pronto. É a possibilidade de a gente gravar lá um dia inteiro, é grande contigo também, viu? Pois é. Levantar a parede. E nós vamos lá fazer essas paredes nessa casa. A amiga disse assim, show, mas porque você não pediu a construção de casa, o São Grosseiro de Minha Irmã, nós temos a sensação, né? Mas o primeiro, o que é que adianta ter uma casa boa em ter água, pesca? Alguém veio aqui e falou isso, foi? Veio, não, o que ele falou, ele disse que... Ah, sim, que... Ele disse, ele falou, ah, eu faria uma aqui, a casa, esse poço, ela não foi assim, olha, mas porque você não pediu mais, ela disse, é que deu o sonho, e achei que a casa, eu disse, não, o meu sonho, achei que a minha casa também, mas aí, primeiramente, é o curso. Primeiro lugar, água. Água, água, água é vida. Pois é, eu disse, o que adianta ter uma casa boa aí? Oi, oi, eu já estava falando da energia. É? Mas a festa também, tinha a cama, um de cada vez. Falando de quê? É, da energia do poço, da lua no poço. Ah, lá na calçada, né? É, ele está falando ali. Vai dar certo, nós vamos conseguir uma lâmpada para lá. Vai dar certo, falar para ele, vai dar certo. Vamos lá na prefeitura lá, não. Que aí, você está de cartilho, se não conseguir a luz, não pinta o pai dele lá no quadro, né? Ele disse assim, olha mãe, se não, se não, ainda hoje ele já foi na rua, aí eu disse assim, olha, se eu não conseguir o bicho de luz, ele não vai desenhar o pai dele. Mas, meu Deus, aí quem vai pagar é o pai dele, que é o que aí não vai sair na foto. É, portanto, queremos agradecer aqui imensamente, desde já a gente agradece o Evandro de estar mandando a gente aqui fazer esse orçamento, agradecer muito a ele e outras pessoas aqui que doam valores para comprar de tinta, outras coisas que estiver prestando, de repente precisa de uma bermuda, de um par de sandália, fique à vontade. Ah, sim, no entanto, que tinta que pode chegar, pode chegar que ele transforma em belas artes. Pode chegar, tem que comprar tinta de caixa. Eu é que agradeço primeiramente a Deus, em segundo lugar é minha amiga Raimunda e meu amigo Chico Mozeiro. Porque sem ela eu jamais não conhecia para cá. Pois é. Está vendo como precisa de mais ponte, né? Eu sou uma ponte, ela também já é uma ponte. Pois é. Com grandes possibilidades. Porque é assim, tudo no tempo certo, né? Deus prepara o mundo, fecha as portas e Deus abre caminho. Exatamente. E aí quando a água, quando fosse chegar, a rimarinha aqui, a gente ia ficar muito feliz. Aí nós vêm fazer essa comemoração. Já pensou a água, a água jorrando aqui, dez metros aqui para cima aqui? E eu quero estar aqui. Que bem isso, minha gente. Sinto que você está assim meio ainda, meu Deus, é uma brincadeira ou é verdade? Às vezes eu penso assim, será verdade mesmo? É um sonho. É um sonho. É um sonho duro da gente, né? Às vezes eu penso. Sei, sei. Nós não pensamos mais isso. Pois é, mas agora vai ser verdade. É verdade. É. Pois muito obrigado por assistir o vídeo. O vídeo foi assim meio rápido porque... O nosso tempo está escurecendo. Está aqui para ouvir. Quem é? Ele está trabalhando, meu menino. Ah, para você que está chegando aqui. Não, ele está trabalhando nessa casa. Fica aqui para eu fazer um retrato aqui de vocês três. Bora. Vamos com isso aqui. Ah, sim. Tiago não é fraco. Não, não quer fazer uma caixa não, né? Vamos lá. Pronto. Pois muito obrigado mesmo. E eu espero que muito em breve a gente está aqui de volta já gravando aqui, ó. as bacias, as bacias enchendo d'água. E o Tiago aguardando as plantas e assim cultivando a horta. Agradeço imensamente a todos. Falar alguma coisa, né, Remodinha? É, eu gostaria de agradecer a boa vontade do Chico Museu, que é essa ponte que é intermediária para acontecer o sonho das famílias necessitadas e carentes que precisam de ajuda. Que Deus abençoe a todos também, os inscritos do canal, as pessoas que estão fazendo a doação. Que Deus abençoe a todos. E realizando grandes sonhos. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Oi, meu irmão, bota pra cá. Está muito feliz. Rio? Está dizendo que é ele. Ah, obrigado, obrigado.